Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. Numa democracia, as pessoas podem divergir e se manifestar. Mas o presidente eleito pelo povo, se não cometeu nenhum crime, só pode ser trocado nas eleições marcadas na Constituição. Por isso, não podemos aceitar esse golpe disfarçado de impeachment, que tornou a política uma guerra. O que o Brasil precisa é de serenidade para enfrentar a crise e voltar a crescer. P, C, Tupé!